Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Representantes da colônia Z43 manifestaram a possibilidade de participar de um protesto no dia 22 de abril em Pelotas. O manifesto é contra a proibição da pesca do bagre em todo o estado do Rio Grande do Sul. No início desse mês, pescadores de Porto Alegre foram presos ao serem flagrados com a pesca. Um decreto de 2014 proibiu a pesca de 40 espécies de peixe de água doce no estado. A fiscalização foi reforçada e outros pescadores também foram identificados praticando a pesca. Segundo pescadores de Itapes, o bagre é um dos principais pescados da região. Outra reivindicação é quanto ao auxílio que o governo ainda não anunciou após a proibição. Outra reivindicação é junto com o TOEF.